Esse edifício é um bloco acadêmico destinado às salas de aula. Ele tem três andares, tem um auditório para 200 lugares, tem 42 salas, sendo salas de 40, de 60 e de 80 lugares, salas para tutoria, salas de estudo e laboratórios de informática e um auditório para 200 pessoas. Então é um edifício que se destina a suprir a carência de espaços para aulas que foi gerada pela expansão da universidade nesses últimos anos. O que acontece é que hoje a universidade se descentralizou um pouco. A partir do ICC, a gente tem blocos de sala de aula na ala norte e este bloco aqui, que é um bloco de sala de aula específico para a ala sul. Então, predominantemente, ele com certeza, para evitar maiores deslocamentos de professores, de alunos, ele vai atender as unidades preferencialmente que estão aqui no setor sul do campus. Bom, isso aqui é uma obra oriunda do Reuni, dos recursos do Reuni, em questão, vai dar um alívio muito grande, principalmente para essas áreas aqui do ICC Sul. Então, pego a Biologia, o Instituto de Química, a FS também, e também aqueles que estão utilizando o espaço do ICC Sul. Mas, na verdade, é para atender toda a comunidade acadêmica. Mas, como o doutor Alberto colocou, são 2 mil alunos para utilizar esse prédio. Então, vai dar um alívio muito grande para a nossa graduação. Mesmo levando em conta aqueles imprevistos naturais que vêm da fase pré-edificação, que foram superados, nossa expectativa é que ela esteja disponível para o segundo semestre, quando este se inicie. E, tal como, em geral, nas obras atuais da expansão, notadamente, Reuni, a nossa execução está acima da média nacional do mesmo programa, o programa de expansão. E esta obra, que é de um porte bastante destacado, então o cronograma está bem controlado e dentro daquilo que foi planejado.